Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Bom, é botão pra lascar Nini. Nada, né? É. Olha a burra lá, burra lá. Doida pra sair. É o que Nodinho? É só aí não, Nani. Tá fechado ali, ó. Aí tu tá aí com quantos pra vender ainda? Tem. Acho que tem quatro aqui, aqui. Porque um é da rifa. Eu sei, sim. Aí ontem de noite eu tinha dor de barriga danada, já de tardezinha. É doida da babuja, né? Da uverma logo. Aí apliquei logo o remédio ontem de tardezinha. Mas só tem um, tem dois. Um dor de barriga. Palma tu não dá aí, né? É só, é só, doida da palma. É um piquete lá embaixo, aí fica lá. Sim, né? Eu planto só pra isso mesmo. Tem meus uverm lá é paima e resíndio. É, né? Na ração. É isso, cara. Agora uma vez por dia. Agora é gordo fora. Olha tudo isso, rapaz. Aí, viu? São grandes, viu? Deixa eu ajudar pra vir mais rápido, viu? Tá bom, tá bom. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou trabalhar cá, sabe? Pra mostrar os dedos aqui. Tudo dentro direito. Isso é uma vinga mesmo. É uma vinga mesmo. Isso tava mamando, eles zapatos aí mandam pra cá. Olha aí, ó. E aí? É. Essas borrachonas cheias de pregos. Pode tirar. Pode soltar, faz isso aí. Olha, é hermoso demais, ó. E esse pelo dele só cai depois de um ano e meio, viu? Não, ele cai, nasce de novo, cai, mas só cai mesmo depois de um ano e meio. O Dijon do Oto tá passando a média de cem quilos e ainda não fez muda ainda. Tá vendo? Não fez muda ainda não. Fala, tem como tu pegar o pequenininho, o mestiço? Eu tava dizendo, camarada ali, camarada, tem uma vida de cem quilos. Você diga, foi, tá certo? Pergunta lá o menino. Oxê! Olha, pra você ver, ó. Esse aqui é mestiço, mas você vê que a cabeça... Olha, você... O dono da raça mesmo, o filho do dono que criou essa raça, Eduardo Coelho, ele falou pessoalmente, assim, nos zapos comigo, e disse que a Tarrampoliga mora desse pau da renda, que é o champio, sabe? Porque esse daqui não era assanhadão, não. Aí ele disse, aí ele foi explicar, aqueles assanhadão que tem, ou seja, bem grandão, aqueles vão se relacionar já de burreiro novinho, aquele é muito mais caro, que é pra competição, exposição, sabe? Aí, ó, você vê, esse é mestiço, não tem não, tá vendo, ó? Tá vendo que esse aí não tem? A cabeça não é normal, ó? Mas o corpo... Olha só dele aí, faz aí. Olha o corpo dele, ó. O cara tá vendo que ele vai crescer, mano. Ai, porque puxou a raça. Agora olha a cabeça desses outros aqui, ó. Não é diferente? Não é diferente? É diferente. Só que esse pau da venta vai crescer, vai se formando mais velho, vai ficando redondo. O João Dua não tinha. O João Dua botou um cabrecho e ficou cobrindo os olhos. Pois é. Aquele troço assim, sabe? Sim, sim. Ficou cobrindo os olhos. Aí, pronto, aí a partir de 1250 aqui, quem quiser, meu zap é 99888681. Eles deram dos quartinhos pra cá, gente, deram uma secadazinha. Antes era porque o meio dos cachorros tava correndo atrás deles. Aí, ó, tá tudo assim, ó, devido a babuja. Mas já dei remédio de verbo na boca, já dei remédio dentro do cura-carne e dei remédio de anemia. Já prevenindo, sabe? Sim, gente. Aí quem quiser ver mais carneiros, vai no canal de JR Sertão em Cultura, que lá tem... De onde vem esses carneiros. Lá tem de todo tamanho, tem carneiros de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20... 2 mil, 3 mil, de todo preço. De acordo com a qualidade do animal. Enquanto mais tiver aquele pau-do-aventa mais alto, mais aqueles são separados, mas são mais caros. Assim ele me explicou. Aí vai querer o burreiro? Vou querer sim, vou ficar com ele. Ficar com o burreiro. Maldinho é o Cabo da Poça, né? Maldinho é o Cabo da Poça. Agora a Fala tá ganhando pra eles. Ei, agora não tem o que levar, né? A caixa, né? Não tem a caixa, rapaz? Não tem? Não sei, é porque eu não sei como é que é... É que aqui, na verdade, uns cabarrinhos vêm, né? É. Vêm num carro e nunca vinha... Ele ia trazer a caixa aí, mas não trazer. Porque ele é pesado, disse ele, né? Mandeirinho também. Diga, eu não sou bem pesado. Aí é porque ela vinha, mas é pesado. Aí, Nardinho, vai amarrar o burreguinho. Às vezes é petra também, né? É petra, é. Dá um nó de pôr. Deixa ele, Nardinho. Mostra aí como é que dá um nó de pôr. Deixa eu pegar a mão aqui, senão não sai. Abre aí, puxa aí, tá? Aqui, ó. Agora o negão aí é pra acionar em amarrar. Olha aí. Ele, né? Quem? O rapaz. Dá um nó de pôr. Como é o nome dele? A gente chama coelho negro. Ei. Mas os pôr que amarram bode tudo. Mas dorme esses pôr. Dorme direto. Dorme direto, né? E aí tem o nome que eu não perguntei? Sebastião. O pessoal da Madaria também? É. Da família de Aroldo? Você é filho dele? Ah. Vocês são família também daquele homem lá com o meu nome é? Como é, rapaz? Que é a família de Aroldo que mora em São Paulo, um galego. Acho que não conhece não. Faz muito tempo que ele foi. Só fui de Santinho, de Rosalina. Lá de Madaria. Só fui de Santinho. Não. É. 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 Eu vou andando devagarzinho. Chega. O sítio é perto daqui. Esse meu sítio de ideia é entre Oliveira e Soldado. E eles moram lá no sítio de Oliveira. Né? Madaria não é de Oliveira? É. Mas tem uma parte de Soldado, tem? Tem. Já pega pra lá, né? Do Tata Pisa. 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 A Cacilda é minha irmã, né? Você deu um ajudamento. Muito obrigado, viu? Eu disse a ela. Você é da gente mesmo. A gente tem de ajudar mesmo. Tem de ajudar quem está precisando. É. E se Deus quiser, você no primeiro burreiro, você tira o dinheiro do que você comprou. Isso mesmo. As suas vizinhas mesmo, as suas vizinhas mesmo vão gostar. Se Deus quiser. Fica com Deus. Valeu. Obrigado. Vai com Deus. Valeu. Vai com Deus. Ó gente, lê a Bíblia que Jesus Cristo está voltando. Vamos incentivar os filhos da gente a ler a Bíblia e a igreja. A igreja. Se comunicar com Deus, gente. E não tenho vergonha de falar em Jesus Cristo, não. Ele é o único santo e salvador. Morreu por nós. Tchau e obrigado. Ó gente, aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu estou no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zapo de Vito e aí vocês falam com ele. Quem não sabe, comprar, né? Diretamente pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele está fazendo as listas para mim. Aí eu faço um vídeo junto. Ó, agradeço as pessoas que comprou. Aí de outras pessoas compro. Eu agradeço lá no outro vídeo. E assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? É... Sim, quem não tiver... Quem mora longe e não tiver como levar o burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver. Esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, gente. Que vem e sangra eles ligeiro. Aí eu coloco de dia. Coloco direto. Mas quando é de dia, os cachorros no rossado vem e pega, sabe? Aí pega nas gargantas, aí... Mata ligeiro demais. Já perdi muito animal aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam e vão para casa. Olha ele bem direitinho aí, ó. Aí já vendi um bocado de bilhete. Aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Que eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os vídeos, viu, dele. Aí da cor de chocolate, ó. Quase ficando assim um... Quase puxando para preto. Dentro de leite. E se inscrever no canal de J.A.R. Sertão em Cultura. Aí você vai no canal dele, lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito. Viu, esse daqui vem de lá. No canal dele tem aquele vídeo de Eduardo Coelho. O filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. Tá aí. E se quiser mais para comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1.400, ó. Bem novinho. Esse aqui, ó. 1.300. Esse tá vendido. É da mesma idade daquele ali. Eles tem o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Tanto que eu morrer ali, ele não sai de perto um do outro, não. E aqui os outros para vender também, viu? Esse primeiro aqui que eu tô botando com o dedo. 1.300, esse 1.200 e aquele lá 1.300. Meu zap é 99888681. Falar com o DIN Universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal DIN Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.